Música Um cantinho, um violão Reste amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Na janela ver se o corpo varro Rindo, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar pra ver a chama E eu que era triste Descante desse mundo Ao encontrar você Que eu conheci Porque a feliz e base Meu amor E depois eu me conheci Que eu conheci Que eu conheci E é o que é triste Descrente desse mundo ao encontrar você Sim, o que é felicidade O que é felicidade Meu amor O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade